Fala galera, tudo bem? Bom, quero fazer esse vídeo aqui que é o método fanart é porque meu filho gosta muito de desenhar, tá? Eu vou te mostrar dois desenhos que ele fez sem curso nenhum tá? Só vendo vídeo no Youtube assim sem técnica, sem usar técnica alguma, só assistindo as aulas pelo Youtube, eu procurei um curso que ensinasse ele alguma técnica pra ele se aprimorar nos desenhos daí eu acabei encontrando esse daqui, que é o método fanart, tá? Eu vou começar eu vou criar um canalzinho pra ele de cada vídeo, ele ensinando mostrando as técnicas que ele tá aprendendo e ele colocando no canal dele também a evolução dele e eu vou deixar no meu canal o link do canal dele também, quando eu tiver criado não criei ainda, tá? Só tô falando pra vocês mas se expressa atenção quando você estiver assistindo, olha o link do canal que eu vou criar pra vocês verem a evolução de cada desenho, tá? Eu vou te mostrar dois desenhos o link que ele fez sem saber, sem técnica alguma vou te mostrar ali e eu vou te mostrar um pouco do curso por dentro também tá bom? bom, eu vou deixar o link desse curso aqui na descrição do vídeo, tá bom? ou no primeiro comentário fixado e ele tem um total de 58 aulas, tá? que é o método fanart, que é... como é o nome dela, filho? da mulher? Mayara Scarlett Mayara? não, é Mayara... é Mayara, eu sei que é Mayara daí, mais alguma coisa daí aqui tem, ó, o primeiro módulo tem uma aula, sua comunidade fanart, né? bônus 3 tem uma comunidade, veja como entrar na comunidade você vai ter vários alunos que que fazem desenho você vai entrar na comunidade e vai aprender outras coisas com eles, né? com cada um deles daí aqui tem a introdução ela mostra mostra o material, o kit eu comprei hoje pro meu filho deu um total de 18 reais fora as folhas que ele já tinha, né? ele tinha as folhas em casa eu acabei comprando aqui as folhas que estão deu de 18 reais com a prancheta e mais os lápis daí aqui tem o módulo 2 que é a introdução, igual eu falei tem o módulo 1 que são 5 aulas, tá? daí o módulo 1 tem 5 aulas tem o módulo 2 Mayara Rodrigues Mayara Rodrigues o nome dela módulo 3, módulo 4, módulo 5 daí tem bônus lápis de cor bônus os olhos, né? aula de bônus os olhos e aquecimento e traço e o bônus 14 que seria desenho Suzuki em tempo real e utilizando todos os módulos do curso tá? aqui não tem tipo assim, eu clico aqui não aparece o nome da da aula só tem aula 1, aula 2, aula 3, tá? senão eu ia falar cada aula pra você mas são vários desenhos são várias técnicas é muito top e ela ensina aqui, ó tem esses quadradinhos aqui ela vai desenhando tipo a menininha aqui ela desenha aqui aqui e assim ela vai, entendeu? ela vai desenhando tudo aqui aqui tá a menina aqui tá aqui esse outro tá aqui que ela ia desenhar então é bem bacana achei bem bacana eu vou deixar o link do canal dele aqui eu vou criar e você se inscreva lá pra ajudar ele também dá uma força quem gosta de desenho também cria um canalzinho mostra a tua evolução tá? e eu vou deixar o link do curso logo abaixo aqui do site oficial na descrição desse vídeo tá bom? seria isso aqui pra mostrar quantas aulas são são 58 aulas e mostrar também o desenho do meu filho que ele sem saber técnica alguma ele fez então imagina com essas técnicas aqui que ela ensina vai a cada desenho um mais top que o outro seria isso o vídeo de hoje muito obrigado não se esqueça de se inscrever e dar um like tá? e valeu e até o próximo vídeo